Não, mãe, não tenho condições de você ir pra minha formatura, não. Você já se olhou no espelho? Você tá horrível! Pô, minha filha, eu não tive tempo, eu não tenho tempo de ir pra salão, você sabe disso. Eu tô aqui cuidando da casa, cuidando de você, cuidando do seu pai. Mas eu posso ir sim, eu dou um jeito. Não, não tem como dar jeito nisso. Olha o tamanho desse espelho que tá no seu rosto. Nossa, nem eu que sou adolescente tenho isso. Olha o seu cabelo, todo desgrenhado, branco, não passa uma tinta, não tem vaidade nenhuma, mulher. Como é que você vai sair? É, Sheila, nossa filha tem razão, porque as mães, os alunos lá da escola, olha, tem umas que são simplesmente impecáveis. E se você for com a gente desse jeito aí, você vai fazer a gente passar vergonha, né filha? É, com certeza vai passar vergonha, eu acho melhor você se pôr no seu lugar. Olha eu, toda princesinha, eu vou chegar assim com a minha mãe desse jeito, nem um espantalho? Olha, gente, me desculpa, mas eu passo o dia todo cuidando da casa, de vocês. Eu não tenho tempo pra me arrumar. E vocês ficam assim, me humilhando o tempo todo. Não é exatamente humilhação, a gente tá te batendo a real. É, Sheila, a Sabrina tem razão, porque assim, eu tenho até vergonha de falar que você é minha esposa no meio de tanta mulher bonita lá das mães, dos alunos, tá? Pois é, mãe, tá tenso, viu? Sabrina, vamos dar uma volta no parque, filha. Olha, também vou, Benedito. Como é que é, Sheila? Você quer ir pra onde mesmo? Ah, mas não vai de jeito nenhum. E outra coisa, é esse o exemplo que você quer deixar pra sua filha? Sair pra se divertir e deixar as coisas da casa tudo pra fazer. Não, Sheila, sem condição. Mais um detalhe, tá? Horrível do jeito que você tá, você não vai com a gente mesmo. Mas eu posso trocar de roupa e ir com vocês. O que, Sheila? Não, dá tempo não. O que que tá acontecendo? Sua mãe quer ir pro parque com a gente, olha o jeito que ela tá. Tá maluca? Não tem como não. O que que tem, gente? A gente faz um passeio em família. Tem tanto tempo que a gente não faz isso. A gente pode fazer um passeio em família quando você ficar bonita, né? Mas como isso vai acontecer, a gente vai indo, né, pai? Tá, tchau. É, eles vão se ver comigo. Pai, me ajuda aqui na lição de casa? Ô, minha filha, eu posso ajudar você nas atividades. Rara de ser inocente, você não tem inteligência pra isso. Oi, filha. Pode deixar que eu te ajudo. Tá bom. Sheila, você não sabe de nada não. Mal sabe limpar a casa e fazer comida. Tenho sim, gente. Eu terminei meus estudos. Mas eu posso lembrar algumas coisas, sim. Ai, mãe, tá bom. Pai, me ajuda aqui. Tá. Não, essa aqui é fácil. Essa aqui é o... É muito errado o que eles estão fazendo comigo. É muita humilhação. Não preciso disso. Eu vou ter que dar um jeito nisso. Essa aqui é a opção B. Pode marcar a opção B. Tá? Sheila. Onde você vai, velha? Eu tô indo tirar um tempinho pra mim e aproveita vocês arrumar a casa, tá? O quê, Sheila? Eu arrumar a casa? Sabrina arrumar a casa? Não. Quem tem que arrumar a casa é você, ué. Pra onde vocês vai? Vocês vão ter uma surpresa. Fui. Se cuidem. Agora, pronto. O que nós vamos fazer, filha? Nossa, pai. E vendo quanto o serviço de casa é pesado, a gente devia ter valorizado a mamãe, hein? Ah, é, filha. Mas você sabe que essa situação acabou servindo aí pra gente entender e pra gente valorizar a sua mãe. É uma lição. Tomara que ela volte logo, né? Ai, eu quero tanto pedir desculpa pra ela. Eu também quero. E, ó, quando ela voltar, nós vamos ajudá-la, tá? Olá, família. Sentiram a minha falta? Nossa, mãe, você tá linda. Sheila. Ela é você mesma. Então, eu refleti muito esse tempo e eu precisava, né, me cuidar. Que bom que vocês gostaram. Já aproveitando que você chegou, então, eu queria muito te pedir desculpa. Eu nunca deveria ter falado aquelas coisas horríveis. Nós fomos maldosos com você. Você não merece isso. E a partir de agora eu vou te ajudar em tudo aqui em casa. É, Sheila. Nós vamos ser uma família unida e parceira, tá? Eu tô muito feliz que você voltou. Que bom que vocês aprenderam a lição, né? E eu pude enxergar também que eu não tava me cuidando bem. Agora eu pude me cuidar mais. Estou aqui de volta em casa pra estar com vocês. E a gente é uma família, né? Então a gente pode recomeçar do zero. Sim, a gente viu que não é nada fácil pra você cuidar da casa. Quero te dizer que eu te amo, mãe. Ainda bem que você tá de volta. Tchau. Tchau.